Chô, chô, dengue, esse mosquito vamos detonar Pneus, garrafas e recipientes, latas e potes temos que tampar Pneus, garrafas e recipientes, latas e potes temos que tampar Chô, mosquito, mosquito da dengue sai pra lá Chô, chô, dengue, doença que pode até matar Chô, mosquito, mosquito da dengue sai pra lá Chô, chô, dengue, doença que pode até matar